Você sempre pede pra gente aqui um assunto e a gente aborda isso. Esse que eu vou abordar agora foi, foram muitas mensagens que chegaram pra gente ao longo da semana, porque nesse período de quarentena, que pode se estender, os alunos estão tendo aulas online, recebendo atividades, mas muitos pais de alunos da rede particular querem a reposição das aulas ou o desconto na mensalidade. E aí? Será que isso pode? O que você acha? Vai mandando pra gente a sua pergunta aqui, a sua opinião, que a gente abre daqui a pouquinho aqui no estúdio, que eu vou conversar agora, repercutir esse assunto, com o Flávio Roberto de Castro, que é presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares, das Escolas Particulares de Goiânia e também presidente do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui conosco. E aí, eu tava até trocando uma ideia com ele aqui no intervalo, porque assim, é um assunto muito polêmico, né? A gente sabe que o que a gente tá vivendo é algo inédito, digamos assim, e que ninguém tá preparado pra isso. Mas como que vocês estão lidando com essa situação que o senhor acredita que vai acontecer? Bom, bom dia, obrigado pelo convite. Nesses primeiros 10 dias letivos, né, que nós começamos, tanto a rede particular como a rede pública, né, é um período de experiências mesmo. E a intenção do Conselho Estadual de Educação foi, nesse momento, não deixar desconectado a família da escola e dos professores. Então, os professores têm um papel excelente, primordial nesse momento, de fazer esse contato com os alunos. É claro que a gente sabe que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir manter esse regime especial de aulas não presenciais. E aí, junto com os sindicatos professores, com o Conselho Estadual, com a Secretaria de Educação, nós estamos estudando um momento em que a gente pode antecipar férias. O importante que a resolução deixa claro é o seguinte, ao final desse período, a gente espera que isso seja o mais breve possível, nós faremos uma avaliação em cada unidade escolar, em cada turma, com cada aluno. E para saber, realmente, quanto desse conteúdo foi aproveitado. As particularidades são as maiores possíveis, porque nós temos na educação básica a educação infantil, o ensino fundamental primeira e segunda fase e o ensino médio. Então, tudo isso tem sido novo e é importante que a gente esteja, mais uma vez, juntos, né, à família, à escola, os pais, os professores, os diretores. Flávio, é possível, por exemplo, porque a gente recebeu algumas mensagens e discussão, né, de muitos pais, a respeito de desconto. Nós sabemos que o salário dos professores, ele tem que ser mantido, os professores, inclusive, continuam trabalhando, né, nesse período mesmo de home office ou, às vezes, até nas escolas, com o cuidado que há. Mas é possível oferecer um desconto, se considerar, por exemplo, a escola não está tendo? Bom, é só uma correção, assim, hoje os professores não estão nas escolas, até por conta... Em nenhuma escola. Em nenhuma escola. A orientação é que eles não estejam nas escolas. Bom, quanto à questão do desconto, aí a Secretaria de Direito Econômico Nacional, ela foi muito clara. Nós temos o ano civil e nós temos o ano letivo. Ao final desse período e quando nós pudermos voltar à aula, qual que vai ser o entendimento? Após feito uma avaliação, provavelmente o ano letivo vai se estender a mais do que o ano civil. Então, nós vamos cumprir com as nossas obrigações e vamos prestar o serviço. Agora, o que nós estamos fazendo é, de uma forma, conectados com os alunos, tentando levar conteúdo para eles. E há várias experiências, não só em Goiânia. Nós recebemos uma pela professora Fátima, de Flores de Goiás, em que a diretora da escola saiu, andou 15 quilômetros na estrada de terra, porque a moto do marido dela não deu certo, para levar a atividade para os alunos. Eu acho até que ela extrapolou um pouco pela questão do deslocamento. Mas, então, as pessoas, elas estão se adaptando à situação. Nós mesmo, no nosso trabalho, nós temos adaptado. Nós não estávamos acostumados a trabalhar com essas ferramentas em home office. Mas tem outras pessoas que não estão sendo acessadas. Então, ao término desse período, essa avaliação será feita. E aí, nós vamos ver qual é a necessidade e até quando nós vamos levar o ano letivo. Quando o senhor diz isso, então, o senhor acredita que o ano letivo, ele deve entrar um pouco nas férias, seja de julho ou seja do fim do ano, já se sabe? Sim. Aí, há uma negociação entre todos os entes, a rede pública, a rede privada, professores, os sindicatos, para saber... Porque tem isso também, né? Exatamente. As nossas férias, em Goiânia, em particular, elas são no mês de julho. Agora, todos nós temos que ter o bom senso. Mas essa é uma situação que é uma situação atípica para todos. Então, todo mundo vai ter que dar a sua parcela de contribuição. Seja a escola, os gestores, os professores, os auxiliares, né? Então, é bom que tenha esse entendimento. Essa semana, nós terminamos agora a primeira fase do regime especial de aulas não presenciais, no dia 4, junto com o decreto do governador. Então, durante toda essa semana, o Conselho Estadual de Educação, com todos os entes, vão estar estudando de que forma que nós vamos nos postar, trabalhar a partir desse dia 4. O senhor acredita que deve estender mais a quarentena para as escolas? Eu acredito que as escolas não voltam às aulas. Na semana que vem. Agora, de que forma que isso vai acontecer, a gente ainda vai discutir. Se nós continuamos com um regime de aulas não presenciais, se nós antecipamos as férias. Então, essa que vai ser a discussão que será feita agora. E eu peço, nós temos que ter bom senso, bom senso por parte dos diretores, dos professores e das famílias. Há muitas particularidades, né? Nós avançamos muito nessas duas semanas, nós contamos com 10 dias letivos. E peço a Deus que ele nos ilumine para que a gente tenha a melhor solução possível. O que nós fizemos no Conselho Estadual de Educação e nas escolas foi, nós seguimos a orientação do órgão de saúde. O órgão de saúde deu uma orientação. Aí, cada segmento vai se adaptar. A educação se adaptou de uma forma, a segurança pública de outra, o transporte público de outro, o jornalismo de outra forma. É isso que nós estamos fazendo. Então, quer dizer, mesmo havendo essa convenção, porque há uma convenção, a gente, a preocupação é, quando ele fala da questão de que todo mundo vai ter que se adaptar, há uma convenção em relação aos professores, a convenção coletiva deles com o sindicato, que as férias deles são em julho. Então, a gente não poderia tirar as férias, até porque, se considerar, eles estão trabalhando de casa. Mas, talvez, se esse decreto, né, se a quarentena para as escolas se estender durante todo o mês de abril, talvez seria viável estudar as férias dos professores, jogar para o mês de abril. E aí, o ano letivo que seguiria pelo mês de julho, por exemplo, é uma hipótese? Seria isso. E também, a gente poderia dar espaços de recesso, porque, imagina se a gente volta às aulas em maio e nós decretamos férias a partir do dia 20 de abril, por exemplo. Continua com esse regime até o dia 20 de abril, é um exemplo, tá? E aí, dá férias do dia 20 de abril até o dia 20 de maio. Quando nós chegarmos em setembro e outubro, vai estar todo mundo estafado. Sim. Então, nós vamos precisar também criar alguns espaços, uma semana, né, de recesso e tal. E, com isso, o ano letivo vai se estender, talvez, para dezembro, janeiro, né? Então, nós vamos ter que analisar essa situação. Tudo isso está sendo negociado e estudado, né? Sim, claro. Ok, Flávio, obrigada, viu, pela participação. Obrigado a você. É claro que a gente, tendo a certeza de que vai se estender essa quarentena, a gente volta a falar para saber como é que vocês estão se organizando para isso e cada escola também avaliar e ter o bom senso, acima de tudo, né? Obrigado. Obrigada, bom trabalho, boa quarentena para vocês. Obrigado para vocês também. Vamos falar agora sobre fake news? Elas são um problema em qualquer circunstância. Disseminam notícias erradas, geram pânico ou até mesmo tiram a preocupação de algo que deveria ser levado a sério. Em meio a essa pandemia, muitos áudios, mensagens e vídeos falsos estão circulando pela internet. Isso é crime. Portanto, muito cuidado, você aí, ó, que recebe uma mensagem, um áudio, e encaminha sem nem ter certeza se isso é verdade ou não. A gente vai conversar agora com o promotor Adriano Godói, coordenador da área criminal do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. Doutor, muito bom dia. Vamos fazer aqui, né, pedir licença ao telespectador, que a gente, claro, como a gente acabou de falar aqui na entrevista, a gente está se adaptando a tudo isso. Vamos fazer essa entrevista, então, por Skype, porque é muito importante a gente conscientizar as pessoas da gravidade de se encaminhar uma notícia falsa, né? Exatamente, Manuela, muito obrigado. Um prazer poder estar conversando com as pessoas diante dessa situação grave, né, dessa situação que afeta a todos nós, especialmente para tratar dos contornos e da gravidade que uma notícia falsa, veiculada pelas redes sociais ou pelos diversos meios de comunicação em massa hoje disponíveis, pode causar nessa situação. Doutor Adriano, a gente tem, quando a gente fala de disseminação de fake news, tem tanto notícia que gera pânico, porque fala, no caso de coronavírus, tá, especificamente, mas a gente sabe que isso vale para qualquer tipo de informação, que fala de mortes, que fala de hospitais com doentes deitados em filas, em corredores, no chão do corredor, mas a gente também tem aquela notícia que fala, não, os casos não são bem assim, já há a cura, tem o remédio X ou Y que cura, e aí a gente tem aquelas pessoas que falam, ah, não, então não preciso mais me preocupar. Isso, essa disseminação dessa notícia falsa é crime. É importante a gente falar disso para as pessoas, porque tem gente que recebe essa notícia, igual eu já recebi várias, e a gente já chegou a trazer especialistas aqui para falar que é mentira, de que a água quente de manhã limpa o organismo do vírus, que o limão todos os dias te evita do coronavírus, que o medicamento lá, né, o cloro, como é que é o nome, cloroquina, livra do coronavírus. Então, quer dizer, isso é uma notícia perigosa acima de tudo, e é um crime, né? Exatamente. Você tem diversas notícias agora, exatamente em relação à pandemia, diversas notícias veiculadas e que podem, como nós divulgamos na nossa rede social do Ministério Público, isso pode causar eventualmente até a morte de uma pessoa que se vê mal informada diante dessa situação. E essa conduta, ela pode ter vários contornos do ponto de vista criminal, né? Ela pode, desde a depender da finalidade, a depender da vontade do sujeito em ofender, por exemplo, a honra de alguém através de uma fake news, até nós entrarmos na contravenção penal, que é uma contravenção penal prevista lá no artigo 41 das leis de contravenção penal, em que o sujeito, ele provoca o alarma, provoca o pânico ou tumulto, o que pode ensejar, então, uma responsabilização criminal. Daí a importância da checagem da informação, a importância da análise da fonte daquela informação antes dela ser passada, antes dela ser circulada, pelas diversas meias de comunicação e massa. Como quase sempre a gente não consegue checar a fonte, né? A gente muitas vezes não vê nem a fonte daquele áudio, daquela notícia, de informações assim, o ideal é não encaminhar. Porque quem encaminhar também está cometendo um crime? Como que o Ministério Público está atuando nesse sentido? O Ministério Público, tanto a divulgação como o encaminhamento em tese, isso, quando nós falamos, né, Manoel, em direito penal, né, é sempre bom pontuar que as análises, a gente pode falar em tese das consequências, mas a análise sempre vai se pautar pelo caso concreto. Nós vamos ter que analisar sempre aquele caso concreto que vai chegar ao Ministério Público, vai chegar à polícia e, eventualmente, através de um processo criminal, ao juiz. E o que é importante e o que o Ministério Público tem feito é abrir os canais de comunicação, os canais de denúncia que existem através do DISC 127, através dos e-mails institucionais. Nós também sofremos com as restrições impostas pela pandemia, no que diz respeito ao atendimento, mas nós estamos trabalhando, né, então pelos canais de atendimento, essa notícia vai ser checada, o Ministério Público vai tomar as providências para verificar a origem, para verificar a autoria desta mensagem que veicula a fake news. É isso que eu ia perguntar dos canais, né, que as pessoas podem fazer as denúncias, então o 127, a gente já sabe que é, né, e no site também. Isso, no site do Ministério Público, né, www.mpgo.mp.br, nós conseguimos acessar lá os canais de comunicação. O e-mail do Centro de Apoio Criminal também está à disposição, é calcriminal.mpgo.mp.br. Também pode ser feita a notícia, a denúncia pelo e-mail do Ministério Público. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada. Adriano Godoy, que é coordenador da área criminal do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. Parabéns pelo trabalho de vocês. E fica, então, aqui o nosso alerta e, claro, esses canais todos que ele passou aqui para a gente, caso você tenha desconfiança ou saiba que recebeu um áudio, uma mensagem, um vídeo que seja falso, que essa informação não seja verdadeira. Obrigada, doutor, pela participação, pela disponibilidade de nos atender aqui via Skype no Goiás.